Bom dia gente do canal Vida Simples no Nordeste Gente, eu vou aqui mostrar a minha lida na roça Estou indo agora limpar uns coqueiros E aí eu vou passar por dentro de várias roças dos meus compadres, dos meus colegas E aí eu vou entrar nessa pôrdeira aqui Vocês estão vendo aí, vou passar neste sítio de cajueiro aí E vou mostrando a pouco a pouco Mostrar um pouco dos meus coqueiros, como é que está Mostrar um pouco do feijão dos meus colegas, os milhos E um pouquinho das culturas que eles cultivam nessa nossa região aqui Vamos lá, passar aqui nessa pôrdeira, como eu falei E vamos para frente Gente, vocês que não são inscritos no nosso canal Estão a passar no nosso canal Se inscrevam no nosso canal, gente Eu sempre falo A gente só tem que agradecer vocês, né Vocês são as pessoas maravilhosas, gente Que a gente precisa estar junto com a gente no nosso canal Mostrando e visualizando os nossos vídeos no dia a dia, viu gente E aí, gente, mostrando vocês aí, né Tudo verdinho ainda A gente está na época do inverno Hoje já são dois dias de junho E choveu bastante aqui no nosso interior, né E vocês vendo aí, debaixo desses caveiros aí É o mato chamado gengibre, né Que os animais gostam muito E eles se alastram muito no chão, muito rápido Eles tomam a terra muito rápido, né Mas é, a gente vai mostrando aqui um pouco aqui Rachegando aqui perto das roças, né E é isso, gente Vocês viram aí no vídeo, né Que eu dou Um perno da luta Um perno do trabalho Uma roupa, né Que a gente todos os dias tem essa missão De acordar de manhãzinha E partir pra luta Partir pra lida Cada pessoa tem a sua lida, né De enfrentar o seu dia a dia Buscar o pão de cada dia Pra vocês É, suprir as famílias, né A gente vai ensinar que bicho lá tá aqui Né Muitas vezes É, motorista que se levanta de manhã As pessoas que trabalham na feira As pessoas que trabalham na agricultura As pessoas que estão em alto mar Né Tudo é gente que Faz a economia do Do Brasil crescer, né Em busca de alimento Em busca de uma vida média Né Gente, esse capimzinho aqui É um capim Acredito eu Que veio Num adubo, né Que a gente é adubo escoqueiro E ele tá Se desenvolvendo aqui Tá crescendo muito E tá Como a gente fala Fala no IRI Ou tá tomando a terra Vou mostrar ele ali Pra você ver ali Daqui Uns dois minutos eu tô chegando lá Na área de Capim Que o capim tá tomando A terra Parece um Uma de uma vez Essa área aqui do meu cumpadre É uma área de milho É Milho Feijão Né Milho aí já estão Capaz de tirar Olha aí Já estão maduros Milhos Aqui só plantou Só o milho E pra frente ali Plantou Feijão Aqui é uma área de O cumpadre do meu Milho de fazer A canjica Fazer A palmonha Agora o mês de junho Meio das quadrilhas Tem uma melancia Aqui Mostra pra vocês E agora eu vou entrar em outra área Que é o de um padre meu Até chegar Na área do meus coqueiro Que eu vou fazer a limpa Essa área aqui gente Vocês estão percebendo aí Essa área aqui gente Vocês estão vendo aí Não tem Aquele capimzinho O pendão vermelho não Como mostrei ali Mas Eu acredito que logo eu Logo Ela vai tomar essas terras aqui Todinha Viu Tá aí pessoal Aqui é a área de outro colega meu Área de roça Maniva Aqui é a roça fragosa Ela tá Já pronta pra Pra colheita dela Viu gente Tá inteira hoje Dezoito meses Né Um ano De seis meses A gente pode colher ela A gente aqui já tá entrando Na área de outro Compadre né Uma área de feijão Milho né Bastante feijão Feijão aqui Feijão seco Feijão maduro Vamos lá gente Só pra vocês perceberem gente Que é uma área extensa Uma área muito grande né Amarelinho aí Tudo é feijão seco Feijão que tá se dando Muito bem aqui Nessa região Feijão que a gente Planta ele E ele se adapta Muito bem Nessa região aqui Feijão maduro Olha aí Mostrar vocês um pouquinho Aí olha Feijão Maravilhoso né Olha aí gente Aonde a vista alcança Feijão 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 Com bastante feijão Na roça do meu compadre Olha aí Que coisa feliz Que coisa felicidade né gente A gente que planta Sempre eu digo Deus abençoa Quem trabalha Deus ajuda Tá vendo pessoal Tá só uma passadinha aqui Pra vocês verem viu E aí como tá maravilhoso Feijão Feijão Perceba aí Tem muito feijão maduro E seco Ele já tá fazendo A colheita do feijão Isso é só a benção de Deus Gente Aqueles vermelhinhos Como eu falei Tudo é feijão Agora eu vou passar Na área do milho Mostrar um pouco do milho Pessoal Chegando aqui Vou entrando pro milho também Essa área aqui é feijão Mas já tem Algumas espigazinhas de milho Madura Aí 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 gente Vou saindo aqui do feijão E vou Passando agora Uns capim Que eu falei Tá tomando de conta Da terra Viu Vocês acompanham Este vídeo Direitinho até o fim Que vocês vão Ver assim As coisas Da natureza Esse bicho aqui Gente Que eu passei Neste instante E Enganchou um bocado A minha roupa Que são os carrapichos Que tem aqui A gente não pode passar Com roupa perto dele Ou então Sem como Ele Enganchou Nas pernas da gente Gente Com certeza O vídeo vai É Ter algumas zoadas De vento Né Porque A gente tá Chegando Quais um No meio Do inferno E aí Aqui Região Praiana E vento é muito Né Mas Dá pra vocês Visualizar direitinho Tá aí gente O capim Que eu falei Desse daqui Pra vocês Ver aí Capimzinho Do pendãozinho Vermelho Olha aí Muito bonito Né A cor dele Mas Tá aí Onde a vista A gente alcança Ele tá Dominando Esse terreno Aqui todinho E ali pra frente Tem mais Eu tô Aqui só no início Vou mostrar Do meio ao fim Pra vocês verem Ver como é que tá A situação aqui Aí galera A gente tá No meio Do capimzal Né Como é Essa Externa Aqui Essa área Aqui Ele já Dominou Perceba aí Aí Tá tudo A gente Olha A gente Vê Capim Onde a vista A gente alcança Tem Esse capim É Do pendão Vermelho Eu não sei Do nome dele Né Mas Alguém Quis Deixar aí Nos comentários E ele já Tá Aí galera Já tá Já tá Soltando Os pendão Zinho Vê Pra você Ver Já tá Soltando Os pendões E é Só pra Aí Já tem Alguns talos Zinho Sem um pendão Porque Já tá Amadurecendo Né E ele já Tá Multiplicando No próximo Inverno Com certeza Tem Bastante Capim Olha aí Era aqui No meio Mesmo Não tem Muito Mesmo Olha aí Tá Fechado Como tem Capim Aqui Tá fechado Com certeza Esse capim Aqui Não tem Mais Assim Como Desmatar Ele A gente Vai colocar Uns bezerros Aqui dentro Pra ver Se ele Também Encerre de pasto Porque tá Isso Tão vendo A situação Os coqueiros Estão Quase sumidos Né E essa terra Coisa 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 Maravilhosa Gente A gente No interior Gente O que Falta Não pode faltar Na gente É a coragem Pra trabalhar Que a gente Com certeza No frio e inverno Tem uma boa Produção Passando aí Mostrando mais Mostrando mais Um girimãozinho Uma abóbora Assim E vamos Agora Lá pro meu Terreno lá O meu sítio lá A minha roça Como a gente Fala no interior Mais um milhozinho Do meu compadre De outro compadre Passando aqui Por dentro Né Tudo Milhozinho Tá Já tá bom Fazer Falcão Já tá secando E vamos Em frente Viu Que maravilha Né Inverno bom Inverno criador Como eu falei No vídeo No vídeo Anterior Não deu Foi muito Assim Brejo Né Nas baixas Que a gente Tá dentro No interior Tem umas baixas Na beira Dos corregos Que a gente Ava Planta Feijão Também Planta Milha Nama Batata E de tudo Um pouco Aí gente Que é os meus Chegos Já dos meus Coqueiros Né Mostrar aqui Pra vocês E aí Pra essa área Aí Essa roça Que é o Sítio de Coqueiro Essas pencas Aqui pessoal Tá aí Tão amarrada Com essa corda Amarrada aqui Pra Que este cacho Não se quebra Se não Ele cai Quebra E aí Os cocos Estão perdidos Aqui este outro Cacho Aqui tá amarrado Aqui a corda dele Tá amarrado Pra não Se quebrar O cacho Senão a gente Perde Gente aqui Tem uns machiches Né Se vocês conhecem Pra pegar aqui No meu sítio Tem muito machiche Aqui Este machiche Aqui É conhecido Aqui na nossa região Machiche do Pará Pessoal E aí todos os anos Ele Nasce aqui Cria machiche Se perde Amadurece E aí a gente não Consome tudo Porque é muito machiche Tá aí ó Tudo joelho madurinho Aí com certeza No próximo inverno Tem mais machiche Eu tenho Um sementezinho Dele lá em casa Porque se ele não Nascer aqui Mais a gente Tem como Recuperar A semente dele Viu A gente vai agora Pra frente Né Mostrar um pouco Ali dos coqueiros Como é que tá Tem um coqueiro Mostrar pra vocês Que ele me surpreendeu Tá aí o tronquinho Do coqueiro Já tá tudo limpinho Tá aí galera A limpeza Que eu tô iniciando Né Essa daí ó Os coqueiros Já tão Quase terminando A limpeza E Pega Uns Um dia e meio ainda Mas Aí ó Cucco seco Gente né O problema Esse ano É porque O coco Tá muito barato Né E a manutenção Dos coqueiros É muito cara E é muito difícil A gente Assim produzir Assim porque A nossa região Aqui Este sítio aqui Tem dois porém Pra ele produzir bem Tem que ter Água E tem que ter Adubo Né E o adubo Já tá chegando De um real Um quilo É O esterco De galinha Chamada Cama de frango Tá muito caro Né E a gente tem Que Viverar uns trinco Pra Pra comprar Este adubo Porque Não tem Pão não Tá aí gente Pessoal O coco maduro O coco seco Lá na frente O coco verde Tá aqui a minha Enchadinha Já vou Entrar Neste mar Capinar Até Às 10 horas Aí Casa pra pegar o feijão Tá aí galera Mais coco no chão Coco sequinho O cachorro Madureceu Caiu Tá aí as cordas Né Que eu utilizo Pra Pra não cair As pincas de coco Aí galera Olha Tudo amarradinho Coisa maravilhosa Né Abenção de Deus Tá aí gente O coqueiro Que me surpreendeu É esse Que todos Vocês olham Todos os coqueiros Tem um coquinho Tem uns cachos Dois Né Aquele também Tem um cacho Também Dois cachos Só que Esse daqui Gente É um coco Que não Desenvolve o coco Perceba Ele é Parece uma graviola Tá aí ó Parece uma graviola Ele dá Esse pobre Manilha aqui Que uma banda dele Fica murcha Tá aí ó Essa banda aqui Tá murcha Essa outra murcha E aí Ele não Desenvolve Tá aí ó Ninguém vê nenhum coco Nesse coqueiro aqui A gente coloca o adubo A gente Tem a água pra ele Suficiente Né E tá aí A situação Desse coqueiro Olha aí Pra vocês verem Tirar um coco dele Aqui mostra pra vocês Tá aí ó Perceba Eu não sei o que tem Nesse pobre Nesse coqueiro Acho que Com certeza Vou esperar Mais uns dias Né Pra ver se ele Volta Ter os coquinhos Dele normal Aí se não tiver Não sei o que eu posso fazer Deixa aí no comentário Gente Tá aí ó Não acreditei Eu fosse mais Não sei se é uma praga Que a gente não vê Nenhum inseto nele Ele Não cai Não cai os cocos Mas fica Desse jeito Os coquinhos Tá aí ó Coquinho Quadrado Perceba aí ó O coco dele é quadrado Nenhum gente A gente tá aí ó Três esquinas Não desenrola de jeito nenhum A gente tá aí Em Bageira Mas não tem coco Gente Se vocês gostarem Deixe o vídeo Compartilhe com outras pessoas Né Um forte abraço A gente vai ficando Pena aqui Até o próximo vídeo Viu Fica tudo com Deus Com a Abenção de Deus Amém